Se você sente presenças estranhas em casa, vê vultos, escuta barulhos, na cozinha à noite ou por toda a casa, portas se abrindo, passos, correntes se arrasando, coisas saindo do lugar, se sente fraco, está sempre esgotado, dorme mal, tem paralisia do sono, a vida está estagnada e sofre, inveja no trabalho, de amigos ou familiares. Esse Salmo é para você. O Salmo 91 é o Salmo mais, poderoso para proteção, e serve para te proteger de tudo. Desde ataques espirituais, presenças espirituais, pouco evoluídas, obsessores, inveja, inimigos e dos perigos na rua. Você deverá fazê-lo, pelo menos uma vez ao, dia com a sua voz, não apenas mentalmente, voz alta mesmo. Você pode fazê-lo, antes de sair de casa, antes de ir dormir, ao acordar ou mesmo, nos cômodos, que você acha que estão carregados. Se tiver algum inimigo, te perseguindo, você pode orá-lo pensando, na pessoa, para travar as mais ações dela, porém nunca desejando o mal, apenas imagine, você prevalecendo sobre ela, e ficando imune às maldades dela. Faça todos os dias, vamos rezar então, Salmo 90, e 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 14. 14. 14. os seus anjos, dará ordem a teu respeito, para te guardarem, em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão, nas suas mãos, para que não tropeces, com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente, me amou, também eu o livrarei, puluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com, longura de dias, e lhe mostrarei, a minha salvação.